Música Oi pessoal, eu sou o Bende... Eu não sei fazer a voz do Bende... Foda-se Sejam muito bem-vindos a mais um... Eu sou o Gemma Plis, trazendo pra vocês os piores vídeos da internet E esse objeto que eu tenho aqui hoje é parte de alguns dos presentes que eu recebi do pessoal que foi no evento Anime Bomb E eu queria agradecer a todo mundo que apareceu lá no evento, que tirou foto, que deu abraço, que pediu autógrafo, etc O pessoal que me deu esses presentes, tipo esse Bendez maravilhoso Também me deram alguns outros presentes, tipo uma Shuriken que tá em algum lugar aqui pela minha mesa Que eu não vou encontrar agora pra gravar o vídeo Me deram também essa toca incrível de Minions Que infelizmente não cabe na minha cabeça gigantesca Eu não sei exatamente como explicar isso, mas me deram uma copa Eu oficialmente já ganhei mais copas que o Neymar agora É... uma copa, pra quem não sabe, é praticamente um salame, entendeu? É... eu não sei porque me deram isso no evento Também ganhei um chapéu de Luigi e algumas outras coisas Mas é isso aí, galera, muito obrigado por colarem no evento Vamos pro vídeo Como alguns de vocês felizardos, ou não tão felizardos, já devem estar sabendo Na semana passada foi o dia do meu funeral Mentira! Foi o dia dos namorados O dia mais feliz do ano Para aqueles que não são um gordo fracassado que grava vídeos pro YouTube E então, como eu tava com muito tempo livre nesse dia Eu resolvi ir atrás de vídeos sobre namorados E me deparei com algumas das maiores trollagens do YouTube brasileiro Vocês sabem que eu adoro uma boa trollagem Esse chapéu não vai ficar na minha cabeça durante esse episódio Porque... Então se prepara pra muito amor Muita ternura Muita trollagem de aborto Porque é isso que o YouTube gosta Vamos lá! As minhas pesquisas por trollagem namorada Me revelaram coisas incríveis Que eu não fazia a mínima ideia Como, por exemplo, uma tag de vídeos Que se baseia em colocar Viagra na bebida da sua namorada E aparentemente isso deixa ela tarada Olhando pra essa foto, alguns julgariam que isso é uma miniatura de um filme pornô Porém, infelizmente, os conteúdos desse vídeo não tem nada de pornográficos Eles são sempre só o maior clickbait que já foi inventado na história Que é usar e abusar de corpos seminus ou censurados Pra parecer que tem alguma coisa de muito excitante naquele vídeo Quando, na verdade, não tem nada de mais Trolei minha namorada Pra eu deixar bem claro que eu tenho uma Colocando Viagra na bebida dela Trollagem Nenhuma brincadeira mais engraçada do que alterar as bebidas de quem a gente ama com remédios E isso aqui é pra aqueles que acham que os meus vídeos têm muito espaço pra propaganda Mano, olha que cara louco, mano Eu não consigo acreditar nesse daqui, mano Pedi pra fazer sexo com a minha namorada, mano Caramba, esses badernos da internet agora foram longe demais Que é um relacionamento mais saudável do que Deixei ela de toalha e expulsei pra fora de casa Trollagem Eu quero fazer um bebê com você Trollagem Até parece que em um milhão de anos eu iria querer construir uma família justo com você E pra dar início aos vídeos, vamos começar com uma coisinha mais light já, né Abandonei minha namorada numa rua deserta Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues Estou trazendo pro canal mais um vlogger Bem-vindos ao meu canal Quanto tempo dura essa introdução? Família, hoje é dia 12, dia dos namorados Olha só que o editor do canal tá ganhando bem A rua é deserta, mano, é deserta Então já tá a noite, eu vou buscar ela agora Só que ela vai achar que é uma surpresa Vou dar a caixa pra ela e ela vai abrir Nisso que ela abrir uma caixa, vai ter outra caixa dentro E nisso que ela abrir outra caixa, vai ter outra caixa dentro E vai ter um bilhete E o bilhete vai ser o seguinte Se fudeu sua trouxa, não tem nenhuma surpresa Mano, não é possível Eu tenho que começar a anotar essas coisas, cara Isso aqui é uma ideia genial de como demonstrar seu namorado foda, cara Fingir que ama e se importa com sua namorada Para então revelar que é tudo uma mentira E dizer que ela se fudeu por confiar em você algum dia Quando ela sair do carro Eu vou fechar a porta com tudo Como eu vou tacar a câmera na mão e vou sair vazado Será que ela vai gritar? Será que ela vai ficar louca? Nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Mano Então pedir pra ela descer do carro em uma rua escura e perigosa Para que eu possa acelerar e ouvir seus gritos de socorro Mano, era isso que faltava, mano Essa é a fórmula perfeita pra conseguir uma mulher Eu tô com essa florzinha Que no final eu falo Amor, toma aqui Eu te amo É uma brincadeira Amor, eu sei que eu deixei sua vida em perigo agora Que você podia ter sido assaltada Ou pior Mas toma aqui essa copa, entendeu? Pra demonstrar que eu me importo Que o nosso amor, ele vale muito mais Que ele vai seguir crescendo Eu te amo É uma brincadeira Eu adoro essa parte do vídeo Porque ele mesmo dá um reforço De quão perigoso é isso que ele tá fazendo Quero mostrar pro pessoal Que eu sou um cara romântico, entendeu? Quero mostrar pro pessoal Que eu sou um cara romântico, entendeu? Nossa Esse sim sabe como tratar uma mulher Desculpa Fala sério, para Como irritar seu namorado Com um popotão grandão Sinceramente eu só cliquei nesse vídeo Porque a thumbnail me chamou um pouquinho de atenção Quando eu olhei ela rápido Eu achei que era um vídeo de abuso E na verdade esse vídeo só entrou no quarto Do Gema Comenta Por duas razões A primeira é a quantidade incrível de inserts Que ele tem Umas edições completamente desnecessárias E a segunda razão é pra mostrar que sim Existem alguns canais do YouTube Que conseguem fazer vídeos de trollagens Que não pegam muito pesado com seu namorado Que ainda conseguem ser coisas engraçadas Ou divertidas pra alguém Sem ter que machucar fisicamente Ou psicologicamente o seu namorado Porque não é nada mais engraçado No dia dos namorados Que esperar tua namorada abrir a porta E dar um soco na boca dela Graças a Deus era só a thumbnail Que era meio bizarro Não tinha nenhum abuso aqui não galera Por mais que ela tenha dito essa frase depois Agora vamos pra minha namorada Terminou comigo Que tá aqui pra representar Aquela porcentagem de vídeos de trollagens Do dia dos namorados Em que as pessoas ligam pro namorado Dizendo que tão terminando com ele Porque é hilário quebrar o coração de quem a gente ama E antes de começar Eu só quero dizer que Eu não sei porquê Mas ele achou que era uma boa ideia Começar o vídeo Assim E o pior de tudo é que se tu para pra ouvir com atenção Consegue reparar que na verdade Não tá sincronizado As partes que ele tá cantando Com o que tá saindo da música E uma outra dúvida que eu tenho Que aplicativo é esse que esse cara tá usando pra editar Que não consegue colocar músicas de fundo Que ele tem que gravar as músicas aparentemente com o próprio celular Mano, uma coisa que eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que esse vídeo tem tantos cortes errados Faz duas horas que eu não respondo ele Tipo, eu desliguei meu celular Aí eu vou pegar o celular do meu irmão Aí eu vou pegar o celular do meu irmão Ao invés de fazer um corte seco O cara resolveu que era uma boa ideia Colocar um fade Iniciando lá da outra ponta Do que a pessoa falou Então tipo, do nada Ela tá falando uma frase Daí essa frase se mescla Mesma frase que ela acabou Mesma frase que ela acabou de dizer E daí segue acontecendo o vídeo Alô, meu bem, como é que vai seu dia? Que, tá tudo ótimo E tu tá muito feliz com a tua vida Nesse exato momento? Não, calma aí Deixa eu estragar um pouquinho a tua felicidade Amor, meu celular travou Eu tentei mandar mensagem Tentei arrumar Mas eu não consegui fazer mais nada Amor, desculpa, nossa Eu não tenho culpa O que você tava fazendo? Tava deitando Tava assistindo Assistindo o que? Tava assistindo no YouTube A história do Neymar Hum, interessante, né? Legal Entendeu? Que você é um homem maravilhoso Entendeu? Que você é um homem maravilhoso É que eu pensei muito, sabe? Então, amor É que essa noite Eu fiquei pensando em muita coisa, sabe? Em tudo, sabe? Mas nem sempre que vai dar certo Como você pode garantir se vai dar certo? Amor Oi Isaia, você tá chorando? Larissa, eu comprei uma aliança pra você, Larissa Você tá chorando? Eu não acredito que tu tá chorando Porque eu te liguei pra terminar contigo de repente, mano Não, não desliga, não desliga Não desliga, não desliga, Isaías Isaías Fala, meu, fala Dá um like pro seu canal Trolei Caralho, essa é a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida Amor Amor, olha a trollagem O Windows 3 de trollagem é que tu nunca sabe exatamente o quão armado aquela coisa tá sendo Porque no exemplo dessa daqui, depois do cara ficar completamente devastado e chorar no telefone Depois da revelação que era tudo uma trollagem Ele consegue simplesmente pedir pra galera deixar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Ah, mas que dia que você fez isso comigo, mano Poxa Galera do canal, deixa o like aí Se inscreve, compartilha E na semana que vem a gente tem mais outra trollagem nesse nível Porque eu vou pegar ela de volta, né Vocês sabem, eu não posso deixar isso passar barato Vocês sabem, eu não posso deixar isso passar barato Falou Galera, eu acabei separando muito vídeo pra isso aqui Eu não esperava que fosse dar tanto tempo Então eu vou separar em dois vídeos pra não ficar um vídeo de 20 minutos Que ninguém vai querer ver Então quinta ou sexta-feira já vão se preparando Que vai sair a parte 2 desse vídeo daqui Com mais uns 5 ou 6 vídeos de dia dos namorados Muito especiais, muito românticos Já prepara aquele seu chandon Até semana que vem Não, semana que vem não Até quinta, até sexta, não sei Tchau